Fala galera, bora resolver mais uma questão do Enem de 2017. Questão 154 da Prova Azul, um menino acaba de se mudar para um novo bairro e deseja ir à padaria. Pediu ajuda a um amigo que lhe forneceu um mapa com pontos numerados, que representam cinco locais de interesse entre os quais está a padaria. Além disso, o amigo passou as seguintes instruções. A partir do ponto em que você se encontra, representado pela letra X, ande para o oeste. Então, vamos seguindo as instruções aqui. Está no X, ande para o oeste. Assim, beleza. Vire à direita na primeira rua que encontrar. Então, se o menino estava nesse sentido aqui, no sentido da setinha, ele estava virado para lá. Então, a direita dele vai ser para cá, entre as quadras 6 e 7. Então, vire à direita. Na primeira rua que encontrar, siga em frente e vire à esquerda na próxima rua. Então, ele virou à direita, seguiu em frente e depois virou à esquerda. Pronto. Chegou na padaria, que está representada pelo número 1, letra A, de Amo Vocês. Se você quer se preparar de uma maneira diferenciada, com foco na prova do Enem, vem estudar matemática com a gente. O link está aqui embaixo. Até a próxima.